A Acerola é em 100 milhas reais e outros nutrientes Olha só, com sorte, folhinho, vida periável Pede com esta semana, esta fruta, outro vital Confira os prêmios, primeiro são três mil reais O segundo prêmio é uma titã de 150 Já no terceiro é uma voz, KS 2.0 Mais quatro mil reais reais E no quarto prêmio, como lindo, será fire e quatro portas completíssimo O seu prêmio será neste domingo Jóia, fila, TV e escolarizades Como já o seu certificado por apenas quatro reais Sorte e mania, tudo é premiável Família e mania de ganhar Sorte e mania Manal A